Olá, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Aprendendo Excel em 30 dias. Comece aí abrindo o programa. Eu vou clicar aqui em pasta de trabalho em branco para que a gente possa iniciar uma nova planilha. Bom, inicialmente é importante definir o que são as células. Eu vou até dar um zoom aqui. Isso aqui é uma célula. Esse retângulo aqui nós vamos chamar de célula. Essas células vão ser os espaços onde a gente vai inserir algum dado. Eu posso colocar um número, posso colocar uma letra, posso colocar uma palavra. Depende. Cada célula tem uma posição definida pela coluna e pela linha onde ela se encontra. Ao conjunto de células na vertical, a vertical é assim, damos o nome de coluna. Então, A é uma coluna, B é uma coluna, C é uma coluna, D e assim por diante. Essas colunas têm os seus nomes sempre sendo letras. Beleza? E ao conjunto de células na horizontal, damos o nome de linha. Então, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E repara que os nomes das linhas sempre são números. Então, nós temos as colunas na vertical. Esse conjunto de células na vertical a gente chama de coluna. Os nomes são sempre letras. E ao conjunto de células na horizontal, damos o nome de linhas. Os nomes são sempre números. Ok. Delete aqui no teclado para eu apagar essas alterações que a gente fez. Vamos, então, criar a nossa primeira tabela. E criando essa tabela, nós vamos explorar alguns dos principais conceitos aqui do Excel. Na aula de hoje, eu quero criar uma planilha para a gente exibir os 10 filmes de maior bilheteria da história do cinema. Nós vamos colocar o nome dos filmes e a bilheteria que eles geraram. Então, eu vou pegar aqui na célula A1, vou colocar aqui, ó, nome. E na célula B1, bilheteria. Essa bilheteria vai ser em dólares. Pronto. E ficou pequena essa célula. Como é que será que eu posso alterar isso aqui? Se eu vier aqui entre as colunas B e C, clicar com o mouse e arrastar para a direita, eu consigo alterar o tamanho, né? Alterar a largura dessa coluna. Aqui no topo do Excel, nós temos abas que organizam as ferramentas, né? Em tópicos. São diversas ferramentas e todas elas têm que ficar muito bem organizadas aqui. Nas próximas aulas, nós vamos explorar em detalhes cada uma dessas abas aqui de cima. Mas agora, eu quero fazer com você um tour geral. Para que quando a gente for preencher a nossa planilha daqui a pouco, nós já saibamos, né? Pegar algumas ferramentas ali em cima, nos lugares corretos. Então, a gente começa com essa aba aqui, que é a aba que nós estamos, que é a aba Página Inicial. Você vê que nós temos aqui um conjunto de ferramentas muito semelhante ao conjunto de ferramentas do Word, né? Se você já usou o Word, você está bem familiarizado com isso aqui, ó. A gente consegue alterar a fonte. Conseguimos alterar o tamanho aqui da letra ou do número. A gente também pode alterar o tamanho por aqui. A gente consegue mudar a cor dessa letra, mudar o fundo dessa letra, colocar negrito, itálico, sublinhado. Mudar aqui as opções de alinhamento, né? Deixa eu pegar aqui o nome, por exemplo, ó. Você vê que o nome, se eu apertar aqui, ele vai para a direita. Agora ele vai para a esquerda. Agora ele vai ficar ao centro, está vendo? A gente pode alterar o recuo também, aqui em cima. Aqui a gente pode fazer um alinhamento vertical. Essa opção aqui é bem interessante, né? Onde a gente pode colocar dinheiro dos países. Você só coloca o número lá, vem aqui e formata como dinheiro. Isso aqui facilita muito a vida. Uma mão na roda muito boa. O Excel, em geral, tem que ser, né? Eu sempre vou dizer para você até o final desse curso. Se o Excel não está facilitando a sua vida, tem alguma coisa de errado. Porque o Excel tem que facilitar a sua vida. Bem, aqui a gente também pode formatar como tabela, né? No caso, se eu tivesse uma tabela pronta. Ou eu posso alterar o estilo de célula. Vou fazer isso aqui, ó. Eu selecionei ali a célula 1. Vou colocar esse estilo aqui, ênfase 1. Na bilheteria eu vou colocar a mesma coisa. Estilo de célula, ênfase 1. Vou selecionar as duas e vou colocar aqui a fonte 16. Vou alterar aqui um pouquinho. O nome de filme é nome grande, né? Então, já vamos deixar aqui um espaço considerável. Você vê que a bilheteria aqui está alinhada para a esquerda. Eu vou colocar à direita. Não. Ao centro. Então, já temos aqui na aba página inicial muitas das ferramentas que serão úteis para a gente. Nessa segunda aba aqui, na aba inserir, a gente pode colocar todo tipo de coisas, né? Por exemplo, eu posso colocar uma imagem. Mas, normalmente, nós vamos usar essa aba para criar gráficos. Olha a quantidade de recursos de gráficos que a gente tem aqui. No último módulo do curso, eu vou te ensinar a criar gráficos estáticos, gráficos interativos, mini gráficos, gráficos combinados. Tem todo tipo de coisa. Aqui, em layout da página, a gente pode configurar a estrutura da página. Por exemplo, mudando as margens, a orientação, o tamanho do papel que a gente está usando e várias outras coisas. Em fórmulas, podemos acessar todo tipo de funções. Teremos muitas aulas para falar dessas funções em detalhes. Aqui, tem funções da lógica, e, falso, não, funções de texto, funções de data e hora, matemática e trigonometria, pesquisa e referência. Tem muita coisa aqui. Esse conteúdo aqui é bem rico e vai ser muito bem explorado nas próximas aulas. Na guia aqui, dados, o que a gente vai explorar ao longo do curso vai ser essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de validação de dados. Onde a gente vai conseguir impedir que um usuário digite algo incomum em algum lugar da planilha. Então, se eu tenho que digitar um preço, eu vou colocar essa validação de dados aqui. E quem está digitando naquela planilha não vai poder escrever algo que não seja um número, por exemplo. Se eu tenho que colocar nome, eu vou colocar aqui. Tem que ser um texto. Então, o nome da pessoa não pode ser 1, 2, 3. Então, com essa validação de dados, a gente vai conseguir impedir que o usuário digite coisas incomuns. Já na aba revisão das ferramentas aqui, o que vai ser mais usado é a aba de verificar ortografia e gramática. Onde a gente vai poder verificar se algo foi digitado incorretamente com apenas um clique. E, por fim, na aba exibir, podemos mudar a forma que exibimos o programa. No caso, se eu quiser alterar aqui a forma que eu estou criando essas planilhas e tudo. E as macros também ficam aqui. Bem, voltando então para os nossos 10 filmes de maior bilheteria da história do cinema. Eu vou vir aqui no Wikipedia. E vou pegar esses dados. Vou começar aqui, então, por Avatar, que é o nome do primeiro filme. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou colar aqui em A2. Segundo filme, Vingadores Ultimato. Ctrl-C, Ctrl-V. E vou fazer isso aqui até o décimo filme. E vou fazer isso aqui até o décimo filme. Beleza. Cada um desses caras que a gente copiou aqui. Um deles, inclusive, até ultrapassou aqui o tamanho. Então, eu vou aumentar mais um pouquinho. Eu vou selecionar todo mundo aqui. Na aba página inicial, eu vou colocar o tamanho 14. Ultrapassou mais um pouquinho aqui. Então, eu vou aumentar de novo. E agora, eu quero tirar esses links. Está vendo? A gente está colocando na tabela aqui com o link. Eles estão sublinhados. Então, eu quero tirar isso. Como é que eu consigo fazer isso aqui? Eu vou selecionar todo mundo. Aqui na aba página inicial, eu vou vir em estilos de célula. E colocar normal. Prontinho. Formatamos todo mundo. E agora, vamos copiar os dados da bilheteria. Beleza. Então, para a gente poder seguir, eu quero aplicar o formato de dólar nesses valores aqui. E para fazer isso, eu vou precisar deletar esses espaços aqui que a Wikipedia colocou. Então, eu vou apenas fazer esse pequeno ajuste aqui. Prontinho. Agora que a gente já tem o valor correto, eu vou selecionar todo mundo aqui. Estou aqui em página inicial. Vou vir em número. Está vendo esse símbolo aqui de dinheiro? Abre essa abinha aqui. Dólar. Em inglês, Estados Unidos. Prontinho. Já temos aqui o valor da nossa bilheteria em dólares. Então, beleza. Acabamos de criar a nossa planilha com os nomes e as bilheterias dos 10 filmes de maior sucesso da história do cinema. Que responsabilidade, hein? E agora, para a gente fechar esse nosso primeiro dia, eu vou fazer com você três exercícios. Vamos lá. Exercício A. Crie uma nova coluna, bilheteria, e calcule o valor de cada um dos filmes em reais. Eu vou criar aqui em C. Vou escrever aqui. Bilheteria em reais. Eu vou vir aqui em estilos de célula. Ênfase 1. Centralizar. Fonte tamanho 16. Prontinho. Ficou igual às outras. Agora, eu vou ter que pegar todos esses valores aqui, um por um. Multiplicar no papel. Fazer aquelas pontinhas todas. E depois passar para cá. Não. O Excel tem que facilitar a sua vida. Esse é o papel dele. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em C2 e vou colocar recebe. Recebe é quando eu vou pegar o valor de algum lugar. Eu vou pegar esse valor de B2. Vou escrever aqui B2, maiúsculo. A gente até ficou azul aqui, o valor que eu estou pegando. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pela cotação do dólar hoje. Quando eu estou gravando essa aula, a cotação do dólar é de 5,5 reais. Então, o que eu vou fazer vai ser pegar a bilheteria dos filmes que a gente colocou ali na coluna B e multiplicar por 5,5, que é a cotação do dólar. Então, se eu apertar Enter aqui, eu já tenho aqui o nosso valor em reais. Está escrito dólar aqui. Eu vou vir aqui na moedinha. Português Brasil. Reais. Beleza. Eu peguei o primeiro valor. Eu quero pegar agora esse segundo valor aqui e multiplicar também. Ah, então eu vou vir aqui em C3. Vou colocar, né? Recebe B3. Não, não, não. Tem que ser automático. Tem que facilitar a sua vida. O Excel está aqui para isso. Então, olha como é que é simples. A gente vai simplesmente pegar esse cara aqui. Selecionamos o C2. Está vendo esse quadradinho preto que tem aqui? Clica nele e arrasta para baixo. Até o final. Até aqui em C11. E solta. Pronto. Preencheu todo mundo. Você vê que aqui no primeiro ele multiplicou B2 por 5,5. Aqui ele já multiplicou B3. Ou seja, conforme ele pulou uma linha, ele também pulou o valor que ele pegava aqui e que ele multiplicou por 5,5. Agora vamos selecionar todo mundo aqui. Vamos colocar o tamanho 14. Prontinho. Já temos aí, então, a bilheteria de cada um desses filmes em reais. B. Enumere a lista de filmes de 1 a 10 de forma automática. Beleza. Eu quero criar, então, uma nova coluna à esquerda de nome. Eu vou clicar aqui na coluna A, botão direito, inserir. E aqui eu vou escrever numeração. Deixa eu expandir isso aqui. Estilo de célula. Ênfase 1. Tamanho 16. Dá até um pouquinho mais de espaço aqui. Centralizei. Pronto. 1. Primeiro filme está ali. 2. Segundo filme está ali. Ah, eu vou ter que fazer até o 10. Poxa, se fossem 300, eu vou ter que fazer tudo isso daqui até o final? Um por um? Não, né? O que eu vou fazer? A mesma coisa que a gente fez ali na bilheteria. Vou pegar o primeiro. Vou clicar aqui no quadradinho preto. Vou levar até o final. Ah, mas ficou todo mundo 1. Calma aí. Está vendo essa opção aqui bem pequenininha? Opções de auto-preenchimento. Clica aqui. Aqui você vai ter várias opções de auto-preenchimento. A gente vai explorar cada uma delas durante o curso. Mas durante essa aula, a gente vai apenas apertar aqui. Preencher série. Prontinho. Foi de 1 a 10 no automático. Olha como é que é fácil aqui. Usar o Excel. Como é que o Excel está facilitando para caramba a nossa vida. Vamos colocar o tamanho 14 também. Para seguir o restante, para seguir o padrão ali. Beleza. Último exercício para a gente fechar esse nosso primeiro dia. Use uma função para contar quantos desses filmes são da Disney. Nossa, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu vou pegar a coluna E. Na coluna E eu vou escrever assim. Estúdio. Estúdio. Já até segui o padrão ali. Olha que legal. Eu vou copiar aqui os estúdios de cada um desses filmes. E novamente, eu quero formatar isso aqui sem o link. Porque ficou todo mundo com o link aqui. Se eu clicar em cima, eu vou parar lá na página da Wikipedia. Não, não é isso que eu quero. Eu vou selecionar todo mundo aqui da coluna E. Menos o título da coluna. Estilos de célula. Normal. Vou colocar aqui 14. E vamos expandir aqui o nome desses estúdios. Prontinho. E agora, como que eu vou saber quantos desses filmes são da Disney? Ah, eu vou contar um por um, né? Não. Eu vou usar uma função. Entenda uma função como um lugar onde você vai mandar um dado. E esse dado vai ser tratado lá. Ele vai voltar diferente de alguma maneira. Eu posso mandar para lá uma lista e perguntar alguma coisa. E o que vai voltar vai ser só a resposta daquilo que eu perguntei. Eu posso mandar para lá uma lista de coisas e alterar. Essa lista de coisas. Então, uma função é isso. É um lugar onde eu vou mandar um determinado dado. Determinados valores ali. De uma ou mais células. E eu vou fazer alguma coisa com esses valores. No nosso caso, eu quero contar. Dessas células aqui que estão na coluna E. É quantas delas eu tenho escrito ali. Walt Disney Studios Motion Pictures. Isso é feito facilmente com uma função. Qual função? Deixa eu separar um espacinho aqui. Vou colocar assim. Quantos dá Disney? Deixa eu formatar isso aqui. Centralizar. 16. Colocar um verde aqui. Deixa eu até aumentar. E eu vou colocar aqui em A14 o nosso resultado. Esse nosso resultado vai ser o retorno de uma função. Então, eu vou clicar aqui em A14. E aqui em cima eu vou escrever o seguinte. Conte.c. A função conte.c calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponda a uma condição. Então, eu vou contar quantas vezes alguma coisa aconteceu em um determinado número de células. Então, a gente coloca ali o recebe, o nome da função, abre e fecha parênteses. E o que a gente vai colocar aqui dentro são os parâmetros dessa função. Eu tenho que especificar ali de onde eu vou tirar esse dado e o que eu vou fazer com esse dado. Então, primeiramente, você vê ali que ele está pedindo para especificar o intervalo. Onde está o dado que eu quero tratar? O dado que eu quero tratar são os nomes dos estúdios. Então, eles estão ali na coluna E. Começa em E2 e vai até E11. Quando eu quero pegar um intervalo inteiro, eu coloco o começo, igual eu coloquei aqui, o E2, dois pontos e o final. Está vendo? Se eu colocasse aqui, em vez de ser dois pontos, eu colocasse ponto e vírgula. Ó, E2, ponto e vírgula, E11. Eu pegaria apenas os extremos. Está vendo? O ponto e vírgula é para a gente pegar cada elemento em separado. Os dois pontos é para você pegar de um até o outro. Beleza? Então, se eu coloco E2, dois pontos, E11, eu quero pegar todo mundo do E2 até o E11. Mas se eu coloco E2, ponto e vírgula, E11, eu quero pegar apenas o E2 e apenas o E11. Então, muito cuidado com isso aí. No nosso caso, vai ser todo mundo do E2 até o E11. E depois, qual vai ser o critério? Olha aqui, o nosso critério tem que ser escrito com aspas duplas. E eu quero que o critério seja igual a... Tem que escrever igualzinho, está ali. Walt Disney Studios Motion Pictures. Enter. 6. Aqui eu quero... Então, o que eu estou fazendo com essa função? Eu estou percorrendo de E2 até E11 e perguntando quem é igual a Walt Disney Studios Motion Pictures. Enter. 6. Deixa eu centralizar aqui. Temos 6 filmes, então. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Viu como é que o Excel facilitou a nossa vida aqui durante toda a aula de hoje? É isso que a gente vai aprender do dia 1 até o dia 30, aqui no nosso treinamento intensivo de Excel. Se você ainda não se matriculou, matricule-se agora. Porque eu te vejo na próxima aula, onde nós vamos continuar explorando os recursos do Excel. Essa ferramenta aqui foi feita para facilitar a nossa vida, hein? Te vejo em instantes. Tchau.